É o mexe, mexe, é o mole, mole No meio do salão, a moçada se sacode Mexe, mexe, é o mole, mole No meio do salão, a moçada se sacode É o mexe, mexe, é o mole, mole No meio do salão, a moçada se sacode É o mexe, mexe, é o mole, mole No meio do salão, a moçada se sacode É o mole, mole É verde e terra, é sede e samba O que é que deu? Só terra e samba É verde e balne Bota de joias O que é que deu? É verde e balne Bota de joias O que é que deu? É verde e joias Um, dois, três, tá bom Simbora! Simbora, 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 simbora Simbora!